Chuva de vento agora em Salgueiro. Chuva de vento nesse momento em Salgueiro. E a gente vai preparar a mão. Sai, sabe? Sai, sabe? Sai, sabe? Vamos buscar, porque é certeza. Desculpe, senhor. Desculpe, senhor. Rependa, meu pai. Rependa, meu pai. Rependa, meu pai. Um mare. Rependa, meu pai. Rependa, meu pai. Desculpe, senhor. Desculpe, senhora. Está bem bravo, hein?